O programa Manaus Esportiva foi lançado oficialmente em 2 de junho com a meta de espalhar 50 núcleos esportivos por todas as zonas de Manaus começando com 17 unidades do Centro de Esporte e Lazer já existente em atividade na capital Na segunda-feira o programa foi iniciado e os primeiros equipamentos entregues pelo prefeito de Manaus Agora nesse momento entrega os kits esportivos para as coordenadoras Visa dá à juventude uma prática, uma atividade física, uma atividade esportiva, cultural para que nós possamos tirar essa juventude das drogas, da ociosidade dando a elas um direcionamento esportivo que é uma das ferramentas mais importantes de inclusão social O objetivo é trabalhar a transversalidade do esporte com a saúde fazendo com que as pessoas possam praticar atividades físicas O programa engloba os projetos de esporte na comunidade Faixa Liberada, Maratona Internacional de Manaus, Blitz Esportiva e Manaus Olímpica A estudante Naomi Santos, que pratica atividades físicas no Centro Dom Jackson, bairro Compensa, Zona Oeste destacou a importância do esporte para os jovens Eu acho ótimo porque tem muita gente que está nas drogas e o esporte pode incentivar ela a ter uma carreira ótima